O triciclo nós estamos colocando a alavanca de câmbio com cabos, então veja bem, se você comprar uma alavanca com cabos grandes como esse, a condição de a primeira ficar para frente como é normalmente, porque os cabos retornam para caixa, no meu caso eu comprei cabos do Uno e o cabo do Uno ficou curto, aí pelo fato de ficar curto não deu para fazer essa volta, por isso a entrada de marcha ficou ao contrário, por exemplo a primeira é para trás, a segunda para frente, certo, então como que funciona, veja bem, veja eu estou movimentando o câmbio para frente e para trás, está vendo, o cabo puxa para engrenar a primeira, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente, esse segundo cabo você bota essa haste aqui na lateral e o papel dele é esse aqui, puxa para um lado, para o outro para engrenar, aqui para a primeira, segunda, terceira, quarta, inclusive a ré, certo, então para ficar perfeito o que é que você tem que fazer, tem que botar um batedor aqui para dar suporte no início do cabo assim como tem aqui na alavanca de câmbio e botar o outro batedor aqui para dar sustentação, certo, agora, nesse caso, o Robson comprou um cabo que essa parte aqui é plástico, então o que é que ele deve fazer, fazer um suporte aqui embaixo, imagine o suporte aqui embaixo para que dê sustentação ao cabo, para que o cabo faça esse movimento sem empenar, sem travar o percurso das marchas, entendeu, então bota um suporte aqui embaixo, tipo uma bica aqui para o cabo correr aqui dentro, para ele não travar na engrenagem de marcha, ok, então fica a bica, caixa do Fusca, no triciclo e a alavanca do câmbio com cabo, beleza, é nóis! Tchau, tchau!